Em visita ao terreiro do Gantua, no bairro da Federação, a comitiva de líderes religiosos africanos foi recebida com festa. A cerimônia religiosa teve a participação de representantes de outros terreiros de Salvador e foi aberta ao público. O grupo da cidade de Oyo, na Nigéria, apresentou música e dança típicas. A comitiva conheceu o memorial de mãe menininha e presenteou a Yalorixá do Gantua, mãe Carmen, com elementos sagrados. Durante o discurso, o rei de Oyo, que não fala português, agradeceu a manutenção das tradições africanas preservadas na casa. A visita do rei da Nigéria, considerado descendente direto de Xangô, a cinco terreiros baianos, faz parte da programação do Seminário Internacional para a Preservação do Patrimônio Cultural Brasil-Nigéria. O evento inclui também o debate sobre políticas públicas baianas, como o tombamento de terreiros, que podem servir de exemplo para o país africano. Nós somos o exemplo para o mundo, para que lá na Nigéria nós estamos trazendo ele exatamente para eles verem como é aqui. As casas tombadas que estamos recebendo, para que de lá também seja tombado e respeitado como nós estamos aqui.